Bom dia rapaziada firmeza, hoje eu tô aqui, vou ensinar vocês que é motoboy, que tá no corre, que nem eu hoje aqui, é Saulo Motoboy Tô aqui domingão, tô no corre, tô fazendo aplicativo, tô de plantão na farmácia Tão vendo aqui que eu participo de vários links, inclusive uma coisa que tem entrado e que eu peguei dos outros estados, São Paulo, por aí Lá eles tem muito isso aqui ó, que é grupo só de links, então ou seja, através desses grupos aqui ó, você consegue acessar vários outros grupos Então vou entrar aqui ó, nesse aqui ó, tá, ó tá lotado esse, então vamos pegar outro aqui, aqui ó, Deus a frase e música Aqui você antes de entrar, você pode ver ali ó, tudo que é permitido, tudo que é proibido, invadir PV, trava de vírus, notas fake Que tem muito infelizmente hoje em dia né, qualquer conteúdo panambá, violenta é ban, eles removem na hora Tá, é, músicas e vídeos, links de grupo você pode mandar, é o principal Então lá, entrei no grupo, beleza O celular ele tá com um pouquinho, ele tá um pouquinho devagar, porque realmente nesse aparelho que eu tenho Ele, ele tá em muito grupo, tá, mas eu vou, depois eu vou tá fazendo uma manutenção ali Pra aumentar a velocidade do WhatsApp ali, tá Ó, então a primeira coisa que você faz, você vem aqui ó, configurações Sempre, sempre pessoal, nesse celular aqui eu tô em quase 100 grupos Então você vem aqui ó, silenciar notificações, a primeira coisa que você faz Pra você não ficar recebendo as notificações E visibilidade de mídia, você vem aqui em visibilidade de mídia, eu vou voltar aqui ó Você entra no grupo, ó, vou voltar ali ó, entrei no grupo, vem aqui, aperta aqui em cima Aqui ó, já tô com o iFood É moleque, tá vendo como eu tô no corre aí ó Ele parou de gravar que eu tô com o iFood aqui galera, eu já vou fazer Só vou finalizar essa parte aqui ó, você vem então aqui Né, você entra aqui no grupo, ó, você vem aqui, Deus as frases de músicas Você vem em primeiro lugar, silenciar notificações Aí você vem visibilidade de mídia, não Por que visibilidade de mídia, não? Porque não vai carregar na tua galeria, entendeu? Não vai, não vai entrar na galeria do teu aparelho E não vai ocupar o espaço do teu aparelho Beleza galera, depois eu vou Aqui ó, então eu tô em diversos grupos aí, ó Como você pode ver ó Ó, todos, tem vários grupos meus, tem de outros ó É vários tipos de grupo que eu tô aqui ó, tá vendo ó E ele dá uma travadinha porque ele tá muito carregado E como é que faz pra fazer a limpeza tudo isso ó Você vem aqui ó, aperta nos três pontinhos Configurações Aí você vem aqui ó, armazenamento de dados Aí você vem aqui ó, gerenciar armazenamento ó Ali ele vai te mostrar como é que tá ó Arquivos do mídia e do WhatsApp Ele não tá carregando agora, tá meio devagar, tá vendo? Tá vendo? Aqui ele vai aparecer todos os grupos que eu tô ó Ó, ele tem ainda disponível 2,4 giga E tá com 4,2 usado, por isso que ele tá muito, tá meio devagar já Então pra fazer a limpeza ó, você vem aqui ó Por exemplo aqui, vou pegar esse aqui Vou pegar um grupo qualquer aqui, aleatório Tem uns grupos que eu não posso pagar Vou pegar esse aqui ó, o LX Boqueirão e região, tá com 113 mega Né? Então eu venho aqui ó Eu vou aqui apertar selecionar todos aqui ó Selecionar todas as mídias que foram enviadas nesse grupo Tá? Eu vou aqui selecionar todos ó Ele tá meio devagarzinho né pessoal Às vezes tem que ser meio insistente ali ó Até a hora que ele selecionar ali Tá? Uma hora ele vai selecionar tudo Você vê que ele tá É isso mesmo que eu quero mostrar Como que ele tá meio devagarzinho Tá? Ó, agora acho que deu Aí você aperta aqui na lixeira Tá? Se aperta na lixeira de novo Ele tá meio devagar Porque vocês viram Que o espaço de mídia do WhatsApp dele tá muito grande Olha ó Liberar espaço total de mídia do WhatsApp Ó Para liberar espaço Apague todas as cópias desses itens dos arquivos de mídia do WhatsApp Os itens apagados podem permanecer salvos no seu aparelho Então ó Então tem as cópias também Se quiser se apagar Aqui como eu não tenho cópia Eu vou apagar tudo Beleza? Talvez depois o WhatsApp envia uma outra mensagem Ou o software do Itapra Ele envia uma mensagem Para você limpar o que tá na lixeira também Mas se você configura ele Para visibilidade e mídia mão Não, ele não vai aparecer na tua lixeira Beleza? Daqui a pouco eu faço outro aí Rapaziada Vamos finalizar aqui Aquele vídeo que eu comecei no domingo Hoje eu tô aqui Hoje já é terça-feira Dia 21 de dezembro Eu entrei naquele grupo ali ó Só pra mostrar pra vocês né A questão de quando você trabalha com grupos de grande volume Eu sei que é motoco Ou não sei no motoco Você que trabalha com marketing digital Tá presente em grandes grupos Com grande volume de mensagem Olha aqui ó Desde o domingo eu não mexi no grupo Olha Ele tá com 7.287 mensagens O que eu vou fazer? Eu vou sair fora desse grupo Tá ligado? Que pra mim não compensa ficar num grupo desse Então vem aqui ó Aperto lá na capinha de cima do grupo E agora eu vou sair fora desse grupo Entendeu? Ó Sair do grupo E pronto Beleza? Só recapitulando pra vocês Como é que vocês vão fazer pra limpar Né? Geral Você vem aqui nos três pontinhos do WhatsApp Configurações Né? Você vem aqui Armazenamento de dados Gerenciar dados Vamos ver como é que tá Ó Já tá bem diferente Em relação ao domingo Que foram dois dias atrás Tá com Usado 4,7 giga Usado Então eu vou limpar ele Eu vou ver aqui ó Aqui ó Eu vou aqui Vou escolher um grupo aleatório aqui Por exemplo O LX Litoral Eu venho aqui selecionar todos E vou apagar Tudo Beleza gente? Tá ok? Então tá aí ó Fica aí a dica E Sempre Outra coisa importante Que eu queria fazer Se você participa de muito Mas muito grupo Que nem eu tenho nesse celular aqui É importante fazer essa limpeza aí A cada A cada Semana Ou a 15 dias Conforme a sua A sua utilização De grupos do WhatsApp Se não O teu WhatsApp vai travar Vai dar B.O. Já aconteceu comigo Tive que reinstalar o WhatsApp Cara Dei vir aquela bagunça Dependendo do trabalho que você for fazer Fica complicado Beleza? Tamo junto Aproveita e sempre vejo na descrição Se inscreva Deixa o like Compartilhe Tá? Pra dúvidas Deixe aí na descrição Nos comentários Vamos lá Obrigado.